Angola é melhor que Portugal. É isso. Angola é melhor que Portugal. É melhor que Portugal. E aí, mocaçulita numa. Seja bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Ailton PDF e esse é o canal Gringolândia TV. Se é a primeira vez que você está nesse canal, já aproveita e deixa aquele like e se inscreva no canal. Bem, eu estou super feliz, isso porque hoje estreia um quadro que eu estava super, mas super ansioso para estrear aqui no canal. O quadro se chama-se Um Que os Brasileiros É isso mesmo. Nesse quadro eu vou sair pelas ruas de Bauru perguntando o que os brasileiros acham de certa coisa. Tipo, o que os brasileiros acham de música angolana, o que os brasileiros acham de Asselmo Ralph, de alguns cantores angolanos. E eu vou apresentar algumas coisas para os brasileiros. E para estrear esse quadro, eu decidi estrear com chave de ouro. Nos dois últimos meses, os portugueses bateram recorde nesse canal. Foram os povos que mais assistiram os meus vídeos nos dois últimos meses. Passaram dos brasileiros que são a maioria nesse canal. Então, hoje, eu vou sair pelas ruas de Bauru perguntando o que os brasileiros acham de Portugal. Então, fique ligado até o final do vídeo. E para esse vídeo, eu queria estar com uma camisa do Benfica ou do Porto, ou mesmo da seleção portuguesa. Mas tô aqui quando dá gosto. Vocês aí, portugueses, se quiserem mandar uma camiseta de Portugal, ou de Porto, ou do Sporting, ou do Benfica, podem mandar aí que será um prazer. Eu mostro aqui, faço um unboxing e tal. Então aproveita aí, chama no Instagram, adiciona aí, ailton07, link aqui na descrição, tá? Então, vamos às ruas de Bauru perguntar o que os brasileiros acham de Portugal. Como é que é seu nome? Marcelo e Ana Cláudia. Ana. Ana e Marcelo. Eu tenho muitos seguidores portugueses e eles querem saber o que vocês acham de Portugal. Ah, eu acho que Portugal, assim, um país bem, assim, evoluído, assim, muito embora ele fique no Velho Mundo, né, na Europa. Mas eu acho um país bom, um país bem influente, enfim. E o meu sonho é conhecer Portugal, inclusive. E você? É, a gente não conhece, mas a gente, assim, pelo que a gente sabe, tem uma receptividade muito boa, né, com os brasileiros. Acho que também, por conta da língua e da história e tudo mais, eu acho que é um povo que é bem acolhedor e a gente tem vontade de conhecer, sim. Aline e Roberta, o que vocês acham de Portugal? Então, sinceramente, falando, eu não sei muito de Portugal. Você sabe de Portugal, alguma coisa que você sabe de Portugal? Eu acho que quando a gente pensa em Portugal, a gente lembra de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Não. Por que você não conhece Portugal? Nunca viram nada de Portugal? Não, há dinheiro. Filme em Portugal? Não, filme não. Você nunca viu filme? Não. Quem filme? Película. Não, não. Película? Não. Não conhece nada? Película, não. E do Brasil? O que você acha do Brasil? O Brasil é muito lindo. Muito lindo? Mais bonito. O que você mais gosta do Brasil? A mulheres. Mulheres? Muito bonita, né? As mulheres. As mulheres? Sim, sim. Obrigado. Meu nome é Elvis. Meu nome é Patrícia. Estamos aqui com o casal Patrícia e Elvis. O que você acha do Portugal? Eu acho um país muito bonito, muito bem organizado pelo que eu vi na TV, e é isso. Mais alguma coisa de Portugal? Não, mas eu já vi pela TV que tem lugares bonitos. Tá. Meu nome é Leonardo. Eu estava vendo você jogando aqui. Pode mostrar suas armas aí para nós? Claro. Eduardo, você estava aqui jogado. Será que você já conhece algum português? Já teve contato com algum? Cara, eu tenho um amigo que mora em Leiria, lá em Portugal. Eu não sei o quê, deve ser no norte de Portugal, até onde eu sei. Aham. E eu tenho bastante contato com ele, nós conversamos bastante. Ele tem bastante curiosidade sobre a cultura brasileira e eu também sobre Portugal. Aham. Nós conversamos bastante sobre alguns tours turísticos em Portugal para conhecer mais aquele parte da Idade Média de Portugal. Eu como sou estudante de História e graduado em História, então eu quero me especializar em Idade Média, então eu pretendo ir para Portugal em breve. Exato. Eu acho um país formidável, tem várias características que eu pretendo conhecer e aprofundar mais. A cultura deles é bem rica e pelo que eu converso com eles, os costumes e a rotina deles é bem puxada assim como os brasileiros e cada conversa com eles dá mais vontade de viajar para lá, para conhecer. O que você acha de Portugal? Assim, acha que é um país que... É, a gente acha que é um país, que a gente vê falando na televisão, né? Ah. A gente vê falando na televisão, mostrando na televisão. A gente nunca chegou a ver, ir lá mesmo, ver... Aham. Como é que é o seu nome? Maria Clara. E o seu? Giovanna. Eloísa. Eloísa. Nós só estamos aqui com as três amigas e eu quero saber o que vocês acham de Portugal. Primeiro vocês. Ah, eu não conheço muito bem Portugal, mas só que eu tenho um amigo de lá e eu sei que tem várias festas legais e eles gostam bastante de eletrônica. É? E você passa alguma cidade de Portugal? Não. Você acha Portugal legal? Acho. Será que você não tem raiva do ouro que eles levaram do Brasil? Ah, eu sei que... Bauru. O Brasil tá melhor agora. O Brasil tá melhor agora? Só aquele jeito. Eu sou muito nacionalista. Você acha que você acha de Portugal? Ah. Não tem a vergonha. Não tem aceito que todo mundo tá falando. Eu acho... Não precisa fazer mês. Eu acho o país muito bonito. Você acha muito bonito, você entende? Não tem a vergonha. 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 Ah, sei lá. Tenho curiosidade de conhecer. Você conhece Portugal? Conhece algum estado de Portugal? Provincia? Cidade? Lucas. 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 O que você acha de Portugal? Tipo, só pelo que você conhece. O que você acha? Cara, sinceramente, é um país lindo. É? Não só paisagens, mas a cultura deles. Não tá puxando o saco? Não tá puxando o saco? Não, sinceramente não. É a minha opinião sincera, cara. Tá bom. Eu já cogitei ir pra lá com um casal de amigos meus, que devem estar pra lá nessas horas. É. Que a ideia deles é a gente fazer um intercâmbio, a gente conhecer e aprender mais uma língua nova. Só atribuir com o passar do tempo. Você entende português de Portugal? Não. É raro. Só o português mesmo. Só o português. Porque não sim. Português de Portugal é meio parecido com o do Brasil. Tu entende? É. O modo de falar da gente aqui brasileira é diferente de lá. É mais a gente indo pra lá. A gente começa a conviver, a gente começa a pegar um pouco da língua do pessoal. lá, né? Tá. Eu sou angolano e por Angola ser um país que foi descolonizado menos tempos que o Brasil, o Brasil já tá mais tempo descolonizado que Angola, eu ainda tenho muitas palavras portuguesas no meu dicionário. Então, será que vocês já ouviram, já apanharam pica na vossa vida? Ah, eu sei que não é uma coisa muito esdrúxula não. Isso aqui é uma coisa e lá é outra. Tá, e já foi isso? Eu não sei o que significa, então eu vou me abster da resposta. Também. Se fosse um brasileiro perguntasse pra você, o que é que eu sei de mim? Se fosse um brasileiro a resposta seria não. Não. E você é, né? Também. Pica. Chaparam pica? Já apanharam pica. Apanharam. Apanharam. Uma pica. Assim, de Portugal. Mas você já apanhou uma pica, né? Pra gente ser de Portugal, ser de América. Você sabe qual era aqui? Você sabe o significado tudo aqui. A gente já apanhou uma pica. Já apanhamos uma pica. Ah, que bom saber. Porque fica mais aliviado, senão ela vai levar vocês para um hospital. Porque você nunca teve que ser apanhar uma pica. Ah, eu comecei uma pica. O que é pica? É vacina? Ah, tá. Então já. Já apanharam a injeção, né? Já. Já apanharam pica? Hã? Já apanharam pica? Não. Não. Param pica? Ah, nunca apanharam pica na vida? Não. Já pegaram alguma bicha? Não. Nunca pegaram bicha na vida? Não. Já apanharam uma pica? Não. Nunca apanharam uma pica? Não. É bom pica? Não sei. Cuidado da saúde a pica? Não, não sei nada disso. Por exemplo, se eu falar pra você, vamos pegar uma bicha agora, você vai entender o quê? Nada. Vai entender besteira. Já pegaram uma bicha na vida? Bicha? Uma bicha? Uma bicha? O apelido dela é bicha. Ô bicha, a gente só pegou uma bicha na vida? Sempre já me pegando assim. Inclusive agora, minha mãozinha. É uma bicha Zinha? Minha mãozinha aqui, tô me pegando. Vocês não só pegaram uma bicha? Tirando ela, claro. Não. Não. É uma bicha é uma fila, claro que vocês já pegaram uma fila. Tô confusa. Se um português chegasse assim, ô rapariga, onde que eu pego uma bicha? O que você entenderia? Bicha é ônibus, não é? Uma coisa assim? O que você entenderia? Eu não lembro. É que no Brasil, né? Aí a gente vai... Então, o cara pergunta pra vocês, ô eu quero apanhar uma pica, onde que eu encontro o local? É, aí é difícil. Aí eu vou falar uma coisa. É com você entender. Então, você já pegou uma bicha, pelo menos? Bicha já. Já pegou uma bicha? Já. Bicha é uma fila. Ah, é? Se eu falar que ela é uma rapariga linda, o que você falava pra minha empresa? Ela é uma rapariga linda. Parabéns pela rapariga que tá do seu lado. Ah, eu achava meio estranho, né? Dependendo do significado. Rapariga é a mesma coisa que menina. Menina? Rapariga? É uma misericórdia. Eu achei que era um palavrão. Lá você é de Portugal? É, é de Portugal, rapariga. Rapariga me falaram que é... Rapariga do que menina. Caramba. É. Me falaram que eu tenho uma amiga nordestina que rapariga é um tipo de um palavrão. É, aqui no Brasil. É, aqui no nordeste do Brasil. É mais comum ouvir falar rapariga do que menina. Rapariga, lá então, é mulher. É menina? É menina e tal. Agora, eu já acho que até vocês falarem aqui, vocês já acham em Portugal um país fiche? Eu acho, muito fiche. Muito fiche, pessoas fichas. Saber do que essa gíria é fiche? Eu fiche, tu fiche, eles ficham. Essa gíria é fiche de Angola. E Angola nos levaram pra Portugal. Ah, é? Angola é melhor que Portugal. É isso. É um crapetista pra mim. Angola é melhor que Portugal. Não queremos mais Portugal, queremos conhecer Angola. É? Então tá. Mudamos. Ele pagou pra gente. Você conhece alguma música de Portugal? Uma música, só uma, pode falar qualquer uma. Olha, eu lembrava algumas do Roberto Leal. Os fados, né? Portugueses. Mas eu não me recordo também. Só um pouquinho, alguma coisa. Não, não. Não me recordo. Ahn... Ah, eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Não vou lembrar. Você já ouviu, pelo menos, alguma música de Portugal? Não, nunca ouvi. Você não sabe nenhuma música? Nenhum tipo nada. Nenhum tipo de música de Portugal. É, conhece alguma música de Portugal? Algum cator, só um nome, tipo cator de Portugal? Conhece alguma coisa? Não. Conhece uma música? Dá pra escutar isso. Conhece uma música? Ahn... Ahn... Tenho curiosidade de conhecer. Acho que é Estado da Janela. Estado da Janela. Mas eu não sei cantar, só... Sabe o nome do cantor, pelo menos? Não. Só sei o nome da música. Você já ouviu alguma música de Portugal? Não. Algum cantor de Portugal? Não. Você acho que já ouviu essa música? Roda, Roda, Vila... Sim. Certo. Sabe quem canta, pelo menos? Não. Já. É de Portugal? É mesmo? Tchau. Sim, essa sim. Essa a gente já conhece pelos Mamona Assassina, né? Mamona Assassina? É. Não sabia que era de Portugal. É? É. Tem uma que Mamona Assassina cantaram. É, então. Essa daí, mas essa daí não é. É uma versão. Ela é portuguesa. Mas é uma versão. Essa é do Roberto Leal, inclusive. Será que lembra alguma coisa? O título, pelo menos, da música? Não é vira-vira, né? É vira-vira. Vira-vira? Ahn... Vira-vira... É, então. Não. Só que o Mamona Assassina fez uma versão totalmente deturbada, né? Mas... Essa a gente lembra, assim. Você conhece alguma comida de Portugal? Alguma coisa? Não. Nada mesmo? Nada mesmo. Em sério? É o pastel de Belém? Sim. É de Portugal? É comum em Portugal. Entendi. Interessante. É bacalhau. Sim. Ah, bacalhau, exato. Bacalhau português. Certo. O Brasil pra Angola e todos os países que eles colonizaram. Entendi. Tem uma coisa de Portugal que aqui todo mundo geralmente consome. Que é o bacalhau. Já comeu bacalhau, pelo menos? Não. Não, eu não gosto de peixe. Não gosto de peixe? Não gosto de peixe. Não, não é minha praia. Então eu vou pôr essa música pra vocês. Vocês têm que pegar pelo menos uma palavra. Assim que eu ouvi uma, já fala o que você entendeu. Pode ser? Tudo bem, pode. Você já tá cantando faz meia hora. Eu só peguei uma palavra. Tá, acho que já era suficiente pra vocês entenderem alguma coisa, pelo menos, né, faz tempo. Já era. Esse é o hino de Portugal, o que vocês entenderam? Não dá pra entender nada, por conta de cantar alguma coisa aí. Nada, nada, nada. Não dá pra entender alguma palavra? Não. É. O que é que vocês entenderam? Uma, acho que só uma palavra, eu sou vipátria. Cara, pelo que eu entendi, eu ouvi um pouco de papo, eu ouvi um pouco de avante também no refrão. Avante, avante, algo assim. Exato. Esse é o hino de Portugal. Então, esse foi o nosso vídeo, muito obrigado pela visualização, espero vocês no próximo vídeo. Ah, e já aproveita e deixa aqui nos comentários qual o próximo assunto que você quer ver aqui nesse quadro, o que é que os brasileiros acham, tá? Portugueses, deixa mais sugestão pra mostrar pros brasileiros, ver o que é que eles acham, tá? É muito importante o seu comentário aqui embaixo, tá? É, 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 é super importante, então é isso aí, tá? Vamos lá, ora, ora pois, ora viva, então bacalhau. Então tchau, obrigado, espero vocês no próximo vídeo e falou.